Adorei o evento, adorei o evento. O Foro Parrotas para mim é um dos eventos mais importantes do ano, porque aquele que, além de fazer um ótimo espaço para networking, ele entrega conteúdo. O dia de ontem, o dia de hoje, a gente conseguiu aprender, a gente conseguiu discutir, a gente conseguiu desafiar a realidade com um monte de conteúdo, diferentes palestrantes e paneles, que, sem dúvida, vai nos ajudar a acompanhar esses tempos difíceis que estão hoje no turismo, mas que todos juntos, não tenho dúvida que a gente vai conseguir chegar lá. Para a Delta, é imensamente importante a gente estar aqui. O Parrotas é o meio de comunicação mais influente do mercado. E, bom, esse evento, mais uma vez, mais um ano, marcou um sucesso, um sucesso dentro do ano. E, bom, esse evento, mais um ano, marcou um sucesso dentro do ano.